E vamos para mais um diário da obra e hoje foi dia de ver sofá, né, ver e sentar em sofás, porque a gente ia comprar pela internet, mas é o primeiro sofá e aí eu pensei, e se for uma espumadura? Vi várias redes na internet falando de que comprou, aparecia que era massa e chegou na hora e não gostou e aí eu fui nas lojas para poder experimentar, pegar a referência do modelo e ver se online tinha outras cores também e estamos aproveitando para comprar umas coisinhas para casa para o nosso primeiro publi na casa, então vamos aproveitar já o cenário para fazer valer essa obra, porque né, menina, tem que fazer muito publi nessa casa para compensar todo o estresse com obra, mas é isso, a gente vai comprar coisinhas para cenário lá, dar uma limpeza, mostrar o tour, como é que está lá e vamos olhar sofá, mesa também e algumas cadeiras. Tô pensando nesse pequenininho lá para o estúdio, mas não sei se essa tá forte demais. Mas olha que bonitinho esse quarto, eu adoro vir aqui na Tocistó que olhar as decorações, porque você pega várias ideias também. Já aproveitando para ver os móveis lá de cima, olha que conjuntinho mais lindinho, olha que ideia massa, gente, para fazer... Ah, se você tem um aparelho que não gosta muito, mandar botar um negócio desse, eu achei lindo, 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 lindo. A gente vai precisar de comprar esse conjunto, que é a mesa, essa cadeira, com as cadeirinhas para eu tomar só café da manhã e a mesa, ou essa grande ou aquela de lá, que é redonda. Mas eu adorei isso aqui. Pois bem, chegamos em casa, olha que coisa que ele fala, chegamos em casa. As comprinhas tudo aqui, para a gente lavar, para gravar o vídeo e enquanto isso eu vou o que? Limpar o banheiro, porque o cenário vai ser aqui no banheiro. Já dei uma limpadinha, olha que belezinha. Nosso primeiro publi, o cenário vai ser aqui assim ó, com esse piso maravilhoso. Agora eu vou ajeitar as coisas aqui, lavar. A gente comprou umas táctuas para fazer um close, né, um negócio diferenciado, só que a gente não tem detergente, né? Peguei o que? Xampu para lavar. Lavar já vou. O primeiro palhares. Lofa. 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 Agora vamos para a primeira maquiagem no meu banheiro. Olha como vai ficar um cenário lindo aqui. Vou fazer uma make bem leve, tá meninas? Já. Eita. Já não achei pincel. Vou secar aqui um pouco a oleosidade. Vou passar só um corretivo e retocar a sobrancelha. Para ficar bem bonita na puma. E como eu vou passar o protossolar, não faz sentido, né, eu maquiar e passar o protossolar depois. Normalmente essa é a maquiagem que eu uso no dia a dia. Porque é só um pouquinho de sobrancelha, um pouquinho de corretivo. Ó, adorei esse ângulo, gente. Gostei, viu? Vou usar só um coisinho de sobrancelha para ajeitar. Um pouquinho de corretivo só para disfarçar a olheira. Ai, gente. Esqueci. Que minha primeira publi. Minha primeira maquiagem. No apartamento. Ai, que chique. Primeiro publi gravado nesse cenário maravilhoso. E tem que valorizar a dona Nivea. Gente, acho que esse ano inteiro a gente fez muitos publis juntos. Obviamente essa menção aqui não é um publi. Mas tem que valorizar que é o produto que eu uso o ano inteiro. E melhor ainda quando é publi, né? Porque se tem uma coisa que... Já sei que vou ter que gravar aqui com a janela do banheiro fechada. Mas tem uma coisa que o pessoal do Instagram me vê usando todo dia é Nivea. Então eu fico muito honrada quando uma marca eu uso todo dia. Me valorizo assim. E ai a gente vai fazer o que? Primeiro publi nesse banheiro maravilhoso. Tem que tirar aquela parte ali ainda aqui, ó. Ai eu tô que não me aguento, minha gente. E agora o que? Arrumar tudo. Que eu tô de biquíni ainda. E a gente vai lá em cima ver se vai dar pra limpar a Hydro. Pra poder gravar lá na Hydro também. E agora a segunda parte do publi na Hydro. Mas tenho que limpar antes, então... Olha como só tá bonito. Vou dar uma de marinete na minha própria Hydro. Olha como eles estão indo pra cá. E agora a última vez que eu consigo ver a Hydro. E agora tem um banheiro na minha própria cidade. E agora a gente vai lá em cima... E agora a gente vai lá em cima... Um banheiro. Um banheiro na minha própria Brava. Um banheiro é aqui. Um banheiro é muito bom. Um banheiro é muito bom. Você pode ligar? Resumo da obra, da ópera Pois bem, resumo da ópera Não deu pra fazer o publi aqui agora Porque na hora que acabou de encher a hidro Já tava com sol lá do outro lado Então ia ficar muito escuro aqui Mas já prevejo muitas fotos de blogueira aqui Vários ângulos maravilhosos Com o meu chapéu o quê? Da China Ah, que chique! Última etapa do publi gravado, check! E claro, já aproveitei pra dar sorra de fotos Já me segue lá no Instagram pra curtir minhas fotos Ficaram belíssimas! Tchau, tchau! 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 Ainda tá com pupeira no piso, vou ver se eu passo mais detergente depois, mas olha como tá. Coisa mais linda. O lustre eu ainda não escolhi, preciso escolher pra instalar logo. E encomendar o vidro da penteadeira e o espelho também, e comprar as lâmpadas pra poder botar. E terminar de colar o rodapé também. Colocou só nesse canto, mas falta aquele canto ali, esse canto aqui. Não sei se a gente vai colocar também passando, né, até depois da penteadeira. Tem que ver. Mas, de modo geral, tá assim. Ali é o ar-condicionado da sala que a gente teve que tirar pra poder instalar o painel da sala. E aí a gente vai colocar de volta. Já ensaiando meus looks do dia aqui no espelho. Olha como vai ficar massa fazer os vídeos de looks do dia aqui. Ai, adorei. Nossa, tô tão ansiosa. Não vejo a hora, começa a gravar meus looks do dia aqui. O banheiro falta limpar, né. A gente vai fazer uma faxina aqui no banheiro que tá bem sujinho. E a gente teve que mandar de volta o espelho aqui, porque a pessoa fez o tamanho errado. E o dia da que ele quebrou, então vai ter que mandar refazer o espelho que cobre essa parte aqui. E tirar o LED que tá aqui dentro e botar de frente pra iluminar melhor. Tchau. Tchau. E aí E o painel da sala Ficou desse jeito Aqui vai ter que comprar um negócio Pra tampar, né? Uma tampa cega Talvez eu mude as cores da tomada Pra uma cor que fique parecida Com a cor do painel Aí aqui vai a TV Aqui vai encaixar o ar-condicionado E aqui Ficam uns móveis tipo gavetão Sabe? Eu nem sei o que a gente vai botar aqui Mas temos espaço Aí aqui embaixo vai a Adega, um banquinho E o banco da mesa vai ser aqui A mesa vai ficar aqui Com três cadeiras Aqui cabe duas ou três pessoas A gente vai mandar fazer um fogo Umas almofadas pra botar Nesse lugar aqui E a vista da sala agora tá assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho